Eles vão se aproximar dessas mulheres, sempre colocando aí a figura do bom galã, do bom vivã, do homem perfeito. Mas já, logo, de imediato, você já percebe quais são a maneira como esse homem se comporta. O misógino, ele é muito grosseiro, ele é muito agressivo, ele é muito violento nas palavras, ele é violento nas atitudes, ele é rústico na maneira de lidar com sexo feminino, porque ele odeia. Então ele vai começar a controlar, ou seja, fuçar celular, mandar sair da rede social, ou vai fazer uma limpa na sua rede social, quem fica ou quem não fica. Vão começar também a sugar essa mulher, financeiramente, sexualmente. Vão começar a sugá-la, eles não têm medo, eles acham que a mulher tem que sustentar ele mesmo, então vai pedir dinheiro, vai explorar você. O sexo vai ser sempre um sexo subjugado, um sexo violento, ou um sexo promíscuo. E aí começam as ofensas. Tudo que você faz, ele vai dizer que é que a roupa que você usa é roupa de puta, de vagabunda, que a maquiagem que você usa são de vagabunda, que você se comporta como uma tal, que você não presta, que você sai com outros homens, que você tem relação sexual com outros homens, que você trai, que você mente, fazem acusações muito pesadas, muito pesadas mesmo. E você acaba ficando numa situação de medo, principalmente, de sair da relação, porque ele fala, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém mais, eu mato você, eu mato a outra pessoa com que você estiver, eu faço uma desgraça, ou eu me mato. E ele é capaz realmente de puxar a faca, de mostrar revólver, de tornar a sua vida num grande inferno. Por isso é muito importante procurar ajuda. E eu aqui, como terapeuta, quero dizer algo pra você, mulher, que tá passando, ou que já passou na mão de um misógeno, de um homem dessa estirpe tão nojenta, não tenha medo de sair da relação. Chame homens, porque misógenos têm medo de homens. Eles morrem de medo de polícia, eles morrem de medo de homem, eles morrem de medo, o negócio deles é mulher, é bater em mulher. Não tenha vergonha de pôr a boca no trombone e falar que comigo não.